Oi, meus queridos amigos, chegou o meu conhecimento, mandaram para mim, enviaram para mim um texto para esses momentos que nós estamos vivendo não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, um texto muito interessante que eu acho que vale a pena nesse momento ler para vocês. É um texto psicografado, bom para aqueles que acreditam, psicografado por um espírito de luz. Esse espírito de luz nem deu o nome dele porque o espírito não está preocupado com a projeção do seu nome, é claro. Então eu vou ler para vocês, tem até um título. Em 15 dias Queridos irmãos da Terra Que momento extraordinário passa este planeta Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro A cidade luz mergulhada nas trevas A cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim Enquanto isso, o planeta Terra, o organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura Rios estão ficando cristalinhos O ar está mais puro em todo o mundo E as estrelas estão mais visíveis Tudo isso em 15 dias Enquanto a solidariedade se destaca em alguns Outros exacerbam seu egoísmo Deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada E que ironia Esse vírus abençoado Parece não atacar animais O seu alvo É a espécie humana Eu disse abençoado, né? Abençoado sim Pois nos foi ensinado Que a dor É grande professora E quantas lições podem ser aprendidas Com essa situação Sabemos que para o espírito Na matéria É difícil ver as coisas Com os olhos Da alma Mas creio O que acontece nesse momento É uma oportunidade única Que outros orbes Não tiveram A guerra nuclear Era o karma Da raça humana A autodestruição O seu destino Mas este planeta Tão amado Por Jesus Recebeu a chance Maravilhosa De ter um chamado Diferente Em vez de se autodestruírem Para aprenderem A fraternidade Se afastarão Uns dos outros Para aprenderem Na dor da solidão A importância do coletivo A importância do coletivo Sentirão na falta De contato humano A importância De um abraço Os seus contatos virtuais Não serão suficientes Para aquecer seus corações Dor Lágrima E sofrimento Ainda serão sentidos Nos próximos meses Mais feliz Daquele que entende Esse momento Sublime No mundo espiritual Seres elevadíssimos Acompanham o momento Com atenção E um amor Infinito É finalmente Chegado A hora É finalmente Chegado A hora A terra Amada Não será mais a mesma Se pudessem ver O que vemos Veria um espetáculo Que está sendo A mudança Vibratória Do planeta Que força Tem a oração Que força Tem o pensamento Tudo Em 15 dias O que não será possível Quando essa vibração For perene Hã? E como é infinito O amor do Cristo Ele está em cada coração Em cada oração Em cada oração Em cada pensamento Como um pai Que não abandona Um filho Que ser extraordinário Que um simples raio De seu olhar Magnânimo Seria capaz De ofuscar O próprio sol E esse ser gigantesco E esse ser gigantesco Olha para a terra Com piedade E amor Então Que motivo existe Para se ter medo Né? O momento é de esperança O momento é de mudança Mudança para uma nova era É também É chegada a hora De espalhar A esperança Esperança Aqueles que têm consciência Do atual momento Estão sendo Bem-vindos A um planeta Regenerado É isso aí Regenerado A um planeta